A minha primeira invenção vai ser uma máquina de creme dental automática! Uau! Essa é a parte de trás da máquina e eu vou colocar o creme dental aqui dentro! Eu não tô entendendo como que isso vai funcionar! Você tá colocando o creme dental, isso é uma seringa, você tá colocando dentro... Agora ficou muito mais fácil escovar os dentes! Que legal ficou essa super máquina! Eu vou escolher a de uva, que eu gosto muito! É o creme dental de uva, ele sai direto na escova e aí é só escovar! O que é que você tá fazendo, Dudu? Não pode andar com duas bicicletas ao mesmo tempo! Eu vou fazer uma invenção muito legal! Eu vou pegar essa bicicleta e vou juntar com essa outra bicicleta! Eu vou fazer uma bicicleta muito diferente de quatro roupas! Dudu, você falou que a bicicleta ia ter quatro rodas e não tem nenhuma! Mas não é essa aqui a bicicleta! Essa aqui não é a bicicleta que eu fiz! Essa aqui é a bicicleta que eu desfiz! Uau! Eu não tô acreditando nisso! Essa é a bicicleta mais engraçada que eu já vi na vida! Uma bicicleta com quatro rodas, você não vai conseguir subir nela! É muito legal, né? Demais! Essa invenção ficou muito, muito, muito legal! Mas o engraçado é que eu tenho que pedalar pra trás pra ir pra frente! Que jeito! Eu tenho que pedalar pra trás, eu tenho que pedalar pra trás pra ir pra frente! Nossa, que engraçado! Nossa, é muito legal isso, Dudu! Uma batida pra cada lado, ó! Uau! Essa bicicleta é muito engraçada! Como que um pneu fica em cima do outro e não cai? E como que você consegue ficar em cima dela e não cair, Dudu? Agora eu não vou fazer uma invenção, eu vou transformar o meu carro no carro da Barbie! Uau! O carro da Barbie é rosa, por isso que eu vou pintar o meu de rosa também! Uau! Você vai pintar todo o carro! Sim! Que que é isso? Você tá fazendo até um olho no carro! É, e eu ainda vou colocar um adesivo bem grandão aqui na frente, escrito Barbie! Ficou pronto o meu carro da Barbie! E ficou muito lindo aqui, tem uma Barbie, tem até o olho aqui, tem escrito Barbie aqui do lado e por dentro! É da Barbie também? Sim! Uau! Que lindo, Dudu Rosa por dentro! Que bonito! Banco rosa! A direção! Rosa, Dudu Rosa, ficou lindo! Eu adoro tomar suco de abacaxi e suco de laranja! Minha invenção vai ser colocar essa torneira no abacaxi! Pra que colocar uma torneira no abacaxi? Pra sempre que eu quiser tomar suco, é só abrir! Ó, pronta a minha invenção! Mas eu ainda não entendi como que funciona, tem uma torneira na laranja e uma torneira no abacaxi, pra quê? Quando eu tiver com sede, eu pego o copo, abro a torneira... E o que que acontece? E começa a sair suco de abacaxi! Uau, tá saindo suco de dentro do abacaxi! Agora você fecha, eu quero ver se você toma, se é verdade mesmo! É de verdade, ó! É suco de abacaxi! Quando eu quiser um suco de laranja, é só eu abrir e começa a sair também suco de laranja! Que legal, tá saindo suco de laranja! Ei, para de comer, Dudu! Hoje é dia de fazer invenções! Mas eu preciso disso aqui pra fazer minha invenção, por isso que eu tô comendo! Está pronto o meu apontador de lápis! É só pegar um lápis que tá sem ponta, colocar aqui nesse lado e encaixar esse outro lado aqui! Aí é só girar pra apontar o lápis, ó! Vai girando e o lápis vai apontando! Uau, que legal! E toda a sujeira ficou aqui nesse outro lado! Se todo mundo deixar o like no vídeo agora, eu vou aumentar ainda mais essa bicicleta e vou colocar mais duas rodas! E eu vou aumentar minha bicicleta cortando ela no meio e botando a roda de trás dela lá atrás e a roda da frente lá na frente, parecendo uma limusine! Ela vai ficar a maior bicicleta do mundo! Mas pra isso você tem que deixar o like no vídeo agora! O que você tá fazendo com o meu celular? Eu tô fazendo um presente pra você! Eu vou usar esses chinelos pra fazer uma capinha pro seu celular! Você vai poder sair por aí passeando com um chinelo, que na verdade não é um chinelo e sim uma capinha! Aqui está o presente que eu fiz pra você! Essa é a melhor capinha de celular do mundo! Essa é a pior capinha de celular do mundo! É a melhor! Olha que bonito! Como que faz pra atender quando alguém me liga? É só atender, ué! É só atender! Alô? É um chinelo, mas na verdade é um celular, mas parece um chinelo, porque é um chinelo, mas é um celular! Eu vou usar essas seringas aqui pra fazer um sistema de abrir e fechar essa ponte que eu construí! Essa ponte, ela é muito legal porque ela abre aqui e abre aqui! Só que pra mim abrir e fechar, eu preciso usar os dedos aqui pra abrir e fechar! E eu não quero usar as mãos e nem os dedos pra abrir e fechar! Eu vou fazer um sistema automático! Aqui tem um pote com água verde e aqui um pote com água amarela! É só eu colocar a mangueira aqui dentro e começar a abrir a ponte! Que a água começa a entrar na mangueira! Que legal! Pronto! E agora eu vou colocar esse lado aqui e vou abrir também e ele vai entrando na mangueira! Eca! É xixi que você tá colocando! Que xixi que nada! Isso é água amarela, não é xixi! Está pronto a minha ponte! Pra mim abrir um lado, é só apertar aqui e vai começar a abrir! Eu vou apertando e abriu! E pra mim abrir o outro lado, é só apertar aqui e vai abrir o outro lado! E pra fechar é a mesma coisa! Se eu puxar aqui, ele fecha! E se eu puxar aqui, ele fecha o outro lado! Ficou muito divertido essa ponte! E a minha invenção que eu vou fazer agora, eu vou usar essa melancia! Você nem vai conseguir levantar essa melancia! Olha que melancia gigante! Você nem consegue levantar isso aí! Como é que você vai fazer uma invenção com isso? É claro que eu consigo! Eu sou muito forte! Você nem consegue levantar isso aí! Não! Não! O que que você fez? Como você é tonta! Não! Que desnecessário! Por que que você não segurou? Você disse que era forte! Agora tem que comer assim! Eu vou comer esse pedaço! Não! Eu vou mostrar ela de novo! Pega a cola lá! Pega a fita! Pra Carol não ficar triste, eu comprei uma nova melancia! Mas pra minha invenção dar certo, eu tenho que comer toda a melancia e deixar só a casca! Você vai comer tudo que tem dentro! Sim! E por que você tá colocando as sementes nesse potinho? Porque eu vou usar elas na minha invenção! O que que é isso que você tá fazendo? Você tá colocando um líquido vermelho dentro da melancia que não tem mais melancia! Só tem casca aqui e um buraco! O que que é isso que você tá fazendo? Calma! Que coisa nojenta! Não, não é nojento não! É nojento! O que que é isso? Você vai colocar isso aí também? Sim! Nossa! A minha invenção é fazer uma slime que pareça melancia! Uau! Dudu, agora coloca as sementes dentro! Colocar semente de melancia pra parecer uma melancia mesmo! Olha, parece que a melancia derreteu! Muito engraçado! Puxa, puxa! Quero ver! Puxa, puxa, puxa! Uau! Vai em cima! Vai de novo! De novo, de novo! Que legal! E tá cheio de sementes! Isso aqui são algodões doces de pote! Você sabia que esse prato come algodão doce? Que mentira mentirosa! Para de mentir! Contando mentiras mentirosas! Como que um prato vai comer algodão doce? Ele come sim! Eu vou te mostrar! É só botar um pouco d'água dentro! Tá colocando água no prato! Isso! E agora? Agora eu boto o algodão doce e ele vai comer! Como assim o prato vai comer o algodão doce? Ele vai! Deixa eu ver, deixa eu ver! Uau, tá sumindo o algodão doce! Ele come, ele gosta! Uau! Vai pegar o algodão doce azul também! Ele vai sumir, ó, sumiu! Uau! Olha, ele some! Uau! Olha que legal o que eu comprei! O que que é isso? É um negócio de fazer pum! É só puxar e apertar! E vai fazer pum! De novo! É muito legal andar aqui em cima, porque essa bicicleta é muito, muito, muito alta! E com certeza é a bicicleta mais incrível que eu já vi no mundo! Eu adorei essa bicicleta! O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar um jeito muito diferente de prender o seu cabelo! Eu só preciso ligar aqui, ó! É só ligar e olha que legal o jeito de prender cabelo! E pronto! Que legal! Olha só o que eu fiz! Que coisa desnecessária! Isso é um chinelo de grama! É! Que que é isso? Que coisa estranha! Eu falo em todos os vídeos que é muito importante se inscrever no canal, porque é! Somente quem é inscrito e clica no sininho recebe todos os vídeos! Então se você quiser assistir todos os vídeos sempre, você tem que se inscrever no canal agora e clicar no sininho! E pode clicar num desses vídeos que estão aparecendo agora na tela, que são vídeos bem legais e tchau! 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 Tchau!